Foi uma doideira sem zoeira só por Deus Tínhamos tudo pra dar errado mas não deu Que o pai me honrou cumprido do que prometeu Mesmo eu fraco e falho ele permaneceu Enfim entendi que o problema era eu Quando me perdi foi ele que me protegeu Quantas vezes me enterrou de uns manos meus Uma mãe chorando no caixão quanto doeu Mais um sangue bom que o sistema corrompeu Se iludiu com grana e a vida errada olha onde deu Dentro do que brilha jóia e vários se perdeu O fim sempre é triste me responde se valeu Faz parte do processo quando parecer ser impossível É que a vitória tá perto se dá por vencido Eu não cogito eu recomeço porque eu não desisto Eu não permito a chance é zero Nunca desejei ser melhor do que ninguém Se eu for melhor do que fui ontem já tá ótimo O cara faz saúde e a família bem E só aceito que vi com mérito próprio Se Deus é por nós então só me responde quem Deixem que tentem e que tentaram é óbvio Após a tempestade a calmaria vem